Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nosso canal chegando com mais um vídeo. Hoje nós vamos de formatação da placa-mãe Intel. O modelo dela, DG41WV. Fique com a gente até o final que vocês vão aprender a fazer a formatação e a configuração de ordens de boot corretamente. Eu sou Paulo Ramos, vocês estão no canal Dicas Ramotec e vamos para o vídeo, pessoal! Para a gente poder acessar essa BIOS aqui, nós vamos pressionar essa tecla F2 do teclado. F2 para a gente poder formatar essa placa-mãe. Essa placa-mãe aqui, pessoal, eu tenho um processador Intel Core 2DU. O modelo dele é E4500, 2.2 GHz. A memória tem 4 GB de memória, 4.096 MB. Basta essa memória aqui, uma memória DDR3. E a gente não precisa, sim, mexer em mais nada nessa primeira tela para a gente fazer a configuração de ordens de boot. Aqui nessa opção aqui, avançado, todas as opções USB na placa-mãe, vocês têm que deixar ela habilitada, tá? Vocês dão um Enter aqui, essas funções têm que estar habilitadas para funcionar se você estiver vindo via USB, que é pendrive. Secure de segurança que vocês não precisam mexer em nada. Aqui para o lado também não, somente aqui em boot. Em boot vocês vão ter que jogar, pessoal, o seu dispositivo de boot aqui como o primeiro, tá? Como o primeiro. Essa aqui é a forma correta que já está a minha placa-mãe para formatar, tá? Aqui está dizendo, ó, prioridade de boot. Como eu vou formatar pelo meu gravador de DVD interno, eu vou deixar o gravador selecionado como o primeiro. Se você estiver vindo pelo seu pendrive, vocês têm que deixar essa primeira opção aqui como pendrive. Ok, pessoal? Em seguida, vocês pressionam a tecla F10 do teclado. Então, vocês vão pressionar a tecla Enter para salvar as informações. Em seguida, o seu dispositivo de boot vai dar sequência na instalação do sistema operacional. Que beleza, pessoal. Então, nossa ordem de boot aí foi dada com sucesso. Já chegamos aí nas primeiras configurações do Windows. É senão que, por enquanto, está tudo beleza, pessoal. Então, vamos avançando aí. Nessa próxima página aqui, ó, teclado, método de entrada. A gente sempre muda aqui de Português Brasil a BNT para Português Brasil a BNT 2, que é a mais atualizada. Clicamos aqui em avançar. Essa opçãozinha aqui, pessoal, na lateral, que é reparar o computador, é caso que você queira entrar na tela de opções avançadas de inicialização, aquela tela de modo seguro, onde você faz o reparo, você dá um clique nesse link aqui, quando vier pelo boot, que você alcança aquela tela. Então, vamos avançar aqui, ó. Instalar agora. A instalação está sendo iniciada. Aqui nessa próxima tela, ativar o Windows, né, que é a tela da instalação do Windows. Se você tiver um serial válido, pessoal, vocês colocam aqui o serial, tá? Só digitar aqui o serial. Caso vocês não tenham em mãos o serial, vocês podem clicar aqui. Não tem a chave do produto. E mais tarde, vocês adquirem uma chave do produto original. E é só ativar o Windows, tá? Vamos clicar aqui. Não tem a chave do produto. Nós vamos avançar para a próxima página, que aqui é onde fica os sistemas operacionais, tá? As arquiteturas. Ó, escolha o sistema operacional que você deseja instalar. Tem a Home, todas as linguagens, Education e a versão Pro. Todas as arquiteturas, tudo em 64 bits. Aqui ao lado, aqui, tá? Em seguida, vocês aí escolhem a versão. Vamos botar aqui Education e vamos clicar em Avançar. Vamos, então, avançando para a próxima tela. Já, já, a gente vai chegar no disco rígido, onde a gente vai excluir as partições para fazer uma nova. Aqui, Aviso de licenças aplicáveis. Vocês, ó, clica nessa caixinha aqui, Aceitar os termos de licença. Em seguida, vocês clicam aqui em Avançar. Que tipo de instalação você deseja? Tem a atualização, que é instalar o Windows e manter arquivos, configurações e aplicativos. E temos também a personalizada, que é instalar apenas o Windows Avançado. Vamos dar um clique nessa segunda aqui. Agora, alcançamos aqui a tela do HD, né? Onde é o disco rígido. Se o disco rígido, pode ser um HD como um SSD. HD mecânico, SSD é um disco eletrônico. Pergunta aqui, onde você quer instalar o Windows? Vamos excluir todas as partições e vamos fazer uma partição nova. Não há uma forma específica para você excluir, tá? Vocês podem selecionar qualquer partição aqui e excluir. Até o seu disco ficar como não alocado. Vamos excluir todas elas. Até ficar o disco não alocado. Vamos embora, ó. Em alguns casos aí, pode dar uma travadazinha, mas só aguardar, tá? Então, aqui, o nosso disco rígido não está alocado. Esse disco rígido aqui é de 320 GB. A gente vai estar alocando ele, então, com uma partição do sistema e uma partição primária. Vamos clicar aqui em novo. Clicar em aplicar e clicar em OK. Ela vai criar uma partição do sistema e uma partição primária. Ó, já foi criada com sucesso aqui. Uma do sistema e uma primária, tá? Toda a instalação do sistema operacional é instalada na partição primária, tá? Vocês podem notar aqui no lado esquerdo que se eu selecionar a partição 1, ó, fica um alertazinha amarelo que diz que o Windows não pode ser instalado na partição 1. E também nessa partição reservada aqui, ela também diz alerta. Também não pode ser instalado, tá? Então, correta ser instalado nessa partição primária onde vocês não enxergam nenhum alerta aqui embaixo, tá? Por acaso, o seu disco rígido, vocês, excluir as partições, criar uma nova e o seu disco rígido estiver com algum problema, tá? A partição primária tiver como alerta, como se fosse assim, uma informação aqui, é sinal que o seu disco rígido, ele tá ruim. Tanto é que essa opção aqui de avançar, ela vai estar apagada. Ela não vai dar link pra você poder avançar. Aí você vai ter que trocar o seu disco rígido, o seu HD, o seu SSD e fazer todo o procedimento de novo até chegar nessa tela aqui com o novo disco rígido. Fazendo esse procedimento, vocês selecionam a partição primária, tá? E em seguida, cliquem em avançar. Os status do Windows, instalando o Windows. Vamos lá. Os status que ele manda. Copiando os arquivos do Windows, 0% até 100%. Ele vai fazer uma cópia rapidamente aqui, ó. Já vamos avançar, ó. Avançou direto, que não tem nada pra copiar porque excluímos as partições todas. Agora ele vai preparando os arquivos de instalação de 0% até 100%. Ele vai em fração aí de 1%, 2%, 3%, 4%. Ele vai avançando até 100%. Em alguns casos daí também, pessoal, se o teu HD tiver ruim, disco rígido, ele pode travar também em alguma porcentagem. Pode parar, tipo assim, 35% travou, não sai mais daí. Algum erro foi encontrado no seu disco rígido ou no seu dispositivo botável. Aí você tem que fazer novamente seu dispositivo botável pra ver se não é o pendrive ou sua mídia de instalação. Persistindo o problema, aí você já vai saber que seu disco rígido também tá apresentando algum problema, tá? Ele pode parar em 35%, 80%, 82%, não importa a porcentagem. Mas o correto, ele é avançar direto de 0% até 100%. Aí depois ele vai instalando recursos, vai instalando atualizações e vai concluindo. Depois do sistema ele vai ser reiniciado, ele vai fazer a instalação do dispositivo, a preparação do sistema. Depois ele vai ser reiniciado novamente pela segunda e última vez. E a gente vai prosseguir com a instalação do sistema aí nos 10, pessoal. Então o computador já foi reiniciado pela segunda vez e vamos prosseguir com a instalação. Vamos deixar aqui pré-selecionado Brasil, que já vem, né? Vamos clicar em sim. Avançando pra próxima tela. Demorou em torno, pessoal, de 1 hora e 10 minutos pra chegar até essa tela aqui. Isso depende muito aí do seu processador e da sua memória, tá? A velocidade que manda no tempo da instalação. Em teclado aqui nós vamos colocar Português Brasil, ABNT 2 e vamos clicar em sim. Nessa próxima tela, quero adicionar o segundo lote de teclado, eu queria que pular. Agora aqui nós estamos na fase da rede, né? Tá pedindo pra gente conectar uma rede. É bom você nunca conectar uma rede, tá? Se você tiver via cabo, vocês nunca colocam cabo pra instalar o sistema operacional. É bom instalar o offline, que se não vai pedir o e-mail vinculado a Microsoft. Vamos clicar aqui no lado esquerdo. Eu não tenho internet. Ela vai insistir em querer que a gente conecte a internet, ó. Tá insistindo aqui, ó. Conectar. Nunca conecta. Lá da esquerda aqui, continuar com a configuração limitada. Quem usará esse computador? Vamos digitar aqui o nome, né? Qualquer nome você pode dar aí. Em seguida vamos clicar em avançar. Se você quiser colocar uma senha, é só inserir a senha aqui. Vamos colocar uma senha. Coloquei uma senha. Vou clicar em avançar. Depois eu vou reconfirmar essa senha novamente. Clicar em avançar. Aqui vai pedir três dicas, né? Meu apelido de infância. A gente clica em avançar. Aqui vamos procurar uma outra pergunta aqui. Qualquer pergunta, tá? Nome do meu primo. Vamos clicar em avançar. Depois vamos vir aqui. Cidade onde você nasceu. Vamos botar aqui. E clicar em avançar. Essa senha você não pode esquecer, tá pessoal? Essa senha vai ser pedida quando você reiniciar o sistema operacional. Se esquecer, vai ter que formatar de novo o computador. Vamos aguardar agora aqui. Nessa próxima aqui, permitir que a Microsoft e o seu app usa com localização. Clique em não. Aceitar. Localizar meu dispositivo. Clique em não. Enviar dados. Também seleciona aqui embaixo. Aprimorar a tinta, escrita e digitação. Não. Aceitar. Tem experiência. Aqui também não. Isso é tudo propaganda da Microsoft. Permitir que o AVP use a ID de anúncio. Clique em não. Vamos chegar aqui na Cortana. A Cortana é muito pesado. Se você conhecer a Cortana e tem um computador possante, clica aqui em aceitar. Agora, se você também não conhece a Cortana e tem um computador lento, clica aqui em não, tá? Então, tá aí, pessoal. Mais uma formatação concluída com sucesso. Nosso canal hoje passou para vocês aí como é que se configura e que formata essa placa Mantel. O nosso canal fica por aqui, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Dúvida, pergunta, sugestões na parte do comentário. E amanhã a gente volta com a outra dica. Fui. Tchau, pessoal.